Salve galera, comecinho de programa para vocês. O louco está hoje aqui no Tancão do Maeda, já logo de cara, logo no início da pescaria, pescando no direitinho, invernão, situação brava. Comecei no direitinho, cevadeira robusta da JR, é o sinfradinhas de banana e olha quem está na ponta da linha, um bonito tamba já para a gente começar o dia. Fiz um escotinho curto e o bichão já bateu bonito. Invernão já começou, a tendência é que os peixes subam menos na superfície, mas o Maeda é um pesqueiro excelente, então pode ser que mesmo nessa época a gente consiga fazer uma pescaria bacana. No decorrer da tarde a gente vai vendo aí o que vai compensar mais, se a gente consegue pescar de anteninha também, no EVA. Vamos lá, vamos ver se a gente tira o bichão. Esse aí não escapam mais não, é um bonito tamba, hein? Para começar está bom demais, hein galera? Primeiro peixe do dia. Olha o tamanho do bicho. Azulzinho, dá uma conferida aqui. Azulzinho sem fisga, ó. Chinusuri da Pinaco, top, tamanho número 8. Vamos mostrar o bichão para vocês aqui. Rapaz do céu, já logo cedo já, não vou nem me sujar, já dava até para eu mandar para o colinho esse aqui. Bonito, calombudo o bicho. Aí galera, olha a largura dele. Já é um peixinho gordo, hein? Vamos soltar o bichão, galera? Mas eu não vou resistir não. Vamos andar ele no colo aqui um pouquinho. Fica uma imagem bonita aí para vocês. Peixinho já calombudo. Vamos soltar ele. Peixe lindo aqui. Do Tancão do Maeda. Para começar o programa. Caminha sempre auxiliando aqui. Para a gente fazer essa soltura. Descer ele aqui com calma. O peixe está tranquilão, isso é bom. Dá para a gente fazer uma soltura bonita. Sem molhar, sem molhar. Olha não, sai bonitinho. É isso aí galera. Você que quer ter muitas dicas nesse inverno, você que está começando na pescaria, inscreva-se aí no canal do Loucos por Pesca. Ative o sininho de notificações, que a gente vai passar muita informação para vocês. Toda quinta-feira também tem dicas do Loucos, todas as vezes às 19 horas. Beleza? Então se inscreva aí. Se você gosta de pescaria, tenho certeza que você curte. Se inscreva que vai ter muita informação para vocês. E vamos pescar, que apesar do frio, o Tancão sempre promete. Bora lá. Tchau. 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 Caraca. A bolinha vermelha aí vai pegar. Caraca Joguei ali Não deu tempo de virar as costas E sentar um pouco na sombra A boinha sumiu E não parou de tomar linha Foi até lá do outro lado onde ele tá lá Vai ficar tudo Vai ficar tudo Vai roscar tudo Especial dog furadinho Cara Esse picho aqui Eu acho que ele não esperava que ia tomar uma ferroada não Porque ele saiu bravo Putz cara Escapou Nossa Olha onde estava lá Que pena Vamos tentar agora Vamos ver se a altura é essa mesmo Tentar mais Não foi dessa pique Essa graça é a revanche galera Mesmo esqueminha Agora vamos ver se ele vai Dar mais chance Aquela hora nem viu a cara dele Esse aqui já tá brigando já foi um tempinho Tô pegando mais leve também agora Tem uma liberada na sessão aqui Tem uma chegada Aquela hora lá eu forcei muito E aqui Queria brigar com ele mais um tempo ABut Se aproximando aqui, depois de uma longa tomada de linha, ele chegou aqui e parou de tomar uma linha, agora ele só tá dando cabeçada, cabeçadinha pra escapar, ó, cabeçada que se você vacilar, você perde, porque o anzol é pequeno, sem farpa, e tem que ser anzol pequeno, né, mais manhoso do que nunca, linha 040, a boinha guia que eu tava usando é a lambarina número 1, pra não chamar atenção, e a robusta, JR, copo preto, ainda não vi a cara dele, ó lá, essa cabeçadinha dele, pra escapar, ó lá. Chicote, vocês viram aí o chicote, tá pequenininho, né? Subi aqui, no barranco. Eito, não escapa mais. Esse, esse cansou, hein, galera? E aqui, ó, redondo, lindo, lindo redondo. Já saiu, vamos ver aqui, ó lá onde chegou, ó. Bem no cabresco, velho, bem no cabresco. Ah, moleque, ó. Número 6, pequenininho mesmo. Olha lá a boinha. Isso aí. Olha que lindo o tamba. Perfeito o tamba. Saudável, bonitão. Galudo já, hein. Tá pesado. Tirei umas fotinhos aqui. Agora dá uma mostrada nele, que isso aqui merece. Peixe muito saudável. Olha o rabãozinho aqui. Olha. Dá uma passada nele aí. Lindo peixe. Põe daqui. Põe daqui. Põe aqui, gordo. Isso aqui tá preparado pra passar o inverno. Tranquilo. Pode jogar água, que agora eu tô com calor. Vamos atrás de mais. Curso. Lindo peixe. E aí galera, o dia inteiro aí tentando, 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 achei que ia sair dedão, aí não saí não, bateu ali na antena ali, tá difícil de subir, mas que subiu, já conseguiu aproveitar. E aí galera, pacu aí, inverno é complicado, saiu alguns tambas aí, teve algumas ações, aí saiu esse pacuzinho aqui. Vamos soltar ele aí, vamos tentando um pouco. E aí 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 Se inscreva no canal. É galera, mais uma TV Loucos chegando ao fim. Hoje é um dia difícil aqui no Tancão do Maeda, mas inverno bravo é isso mesmo. Já esfriou bastante, a água já está bastante gelada também. E o negócio é insistir, tentar mesmo ir em busca dos peixes aí, persistir. Pelo menos cada um conseguiu pegar aí seu peixe, garantiu a ação, deu para a gente brincar bastante. Eu tentei insistir bastante na anteninha na parte da tarde, mas os bichos não queriam entrar. Estavam muito manhosos mesmo, subiram um pouco, mas até que no final da tarde eles subiram. Só que não estava fácil de entrar aí. Tentei manhozinho, tentei um pouquinho de anteninha também. Com certeza se eu tivesse permanecido aí com a raçãozinha, teria tido mais ações. Mas a gente queria mostrar para vocês um pouco mais de variedade de técnicas, tentar um pouco no EVA que a galera gosta de assistir também. Mas é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu comentário, deixe seu like também. Inscreva-se no canal do Loucos por Pesca, porque aqui vai ter muito conteúdo, mesmo no inverno a TV Loucos não para. E toda quinta-feira tem dicas do Loucos por Pesca, sempre às 19h. Valeu galera! Para quem quiser conferir aí, conhecer o Maeda, se você ainda não conhece, o telefone está passando no vídeo aí para vocês, beleza? A gente volta em breve com mais um programa da TV Loucos. Se Deus quiser, com muito peixe na ponta da linha. No inverno não é fácil não, mas a gente tenta. Valeu galera! Tchau, tchau!